Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só pra cobrir as falinhas Ele é incrível Dedé, eu acabei conseguindo Que a Regina faça a maquiagem em mim antes A próxima vez é você, Déia Prometo Todo o que eu vou usar nela é o Hoola da Benefit Que é esse aqui, ó Eu tenho ali Maravilhoso Sempre, ó, da costeleta Em direção Porque às vezes, gente Essa coisa assim Você sempre tem que marcar da costeleta Sabe quando você faz assim, ó Faz muito aqui embaixo Aí fica feio, não fica bonito Você tem que fazer assim Pra ver onde termina Mas o negócio é aqui, ó E não aqui Tô vendo muita gente fazer aqui Fica muito feio Volta da testa Só pra dar uma diminuidinha Eu ia usar o Sugar Bomb Mas eu vou usar o Rocketeur Que vai ficar mais bonito Porque a pele dela tá bem clarinha E o blush, gente E o blush, gente É com batidinhas aqui Trazendo pra cá Batidinhas aqui Trazendo pra cá Então vai dar aquela cor de saúde Sem tá deixando Muito Digamos assim Parecendo oboso Que eu tô vendo, gente Colocar nessa maçã aqui Fica muito estranho Não fica legal É só pra dar aquela corzinha De saúde mesmo A gente vai passar Um corretivo Mas bem de levinho Porque a Didi não tem montonheira Tem menos que eu Sabia, né? Era pra tacar uma leira lá embaixo Porque essa noite Eu podia ir a 5 É, eu podia ir a 5 É, a ansiedade era tanta de me ver Que ela perdeu até o sono Sardade Então Ansiedade era tanta de me ver Que ela perdeu até o sono, gente E aí, assim Corretivo sempre com esse dedinho aqui Pra você esquentar E ele espalhar melhor Primeiro eu gosto de vir com a Esponjinha Essa aqui não é Beauty Blender Ela é da Sephora Mas ela é tipo E aqui embaixo Sempre com o dedinho O fixador de sombras Que eu vou usar Esse aqui da Yes Cosmetics É muito bom Onde que a gente acha isso, hein? Olha, tinha uma loja lá em Rio Preto Agora Fechou É só online Mas parece que nem canto Cosmetics tem Eu já passei o iluminador aqui O centro do nariz E aqui na lateral Como a gente vai fazer uma maquiagem Bem assim Pro dia Eu eliminei só Aqui abaixo da sobrancelha Eliminar o cantinho Que eu gosto desse ponto de luz Pra quem não gosta Pode Fular espaço Eu gosto Eu acho que dá um tchan Na maquiagem Você sempre iluminar o cantinho Acho que fica muito bonito Isso E agora nós vamos começar O nosso esfumado Que é muito fácil, gente Eu tô usando essa sombra 07 da Vult Olha, a cor dela é linda É um nude meio rosado Que eu acho que combina super E vai com qualquer polpa Então a gente vai Primeira coisa Marcar um pouquinho Acima do côncavo O côncavo é aqui Na verdade Nós vamos começar Um pouquinho acima Porque a Didi tem uma pálpebra grande Então a gente pode trabalhar Super bem nessa pálpebra O bom dela ter pálpebra grande Que dá pra fazer grandes coisas Aqui na pálpebra É fantástico A gente vai marcar um pouquinho Acima do côncavo Sempre em movimento circular E vai e vem Nós vamos passar em toda a pálpebra E vamos esfumar Sempre trazendo aqui pro canto Nunca pra baixo Pra não ficar com o olhar caído É sempre pra cima E esfumando E esfumando Pra lá e pra cá E movimento circular Quanto mais você esfuma A maquiagem mais bonita Ela fica E esse tom aqui Tira o chapéu pra ela Ela é uma das minhas gurus favoritas Porque... Eu acho ela uma gracinha Ela é linda Ela é linda Ela é toda delicada Parece uma boneca Exato Parece uma boneca Ela é maravilhosa Agora eu vou pegar O lápis preto Esse lápis preto Eu comprei na Sephora Gente É um lápis É um lápis A prova d'água Justamente pro calor Pra não ficar escorrendo Nós vamos escurecer O cantinho aqui Não precisa ser uma coisa Muito certinha Porque nós vamos fazer Uma base escurecida Pros cílios Como a Didi tem um olho grande A gente vai passar um pouquinho Na linha d'água Mas não muito Já já a gente passa Isso aqui é o tipo da coisa A gente não pode esperar muito Viu? Você passa o lápis E já vem esfumando Se ele secar Fica mais difícil de esfumar Então a gente já vem esfumando Como é uma maquiagem Pra de dia Não precisa ser uma coisa Muito forte Tem que ser uma coisa suave E essa maquiagem Tanto dá pra você usar de dia Como à noite Ele é legal de esfumar também Gostei, viu? Gente, podem comprar Aí eu vou vim Sabe com o que, gente? Com aquele bronze O Hula Que ele também serve Para esfumar a maquiagem Ele é um marrom lindo Porque aí quando vocês viajar Não precisa ficar levando 500 mil coisas Hum, tô gostando Tá? Tanto a sombra Como o contorno Podem ser usados Como sombra Tá? Precisa necessariamente Isso é só pra contorno E ele é um marrom mais quente Então ele fica bem bonito Na verdade a gente não quer Que apareça muito preto Aqui no canto Eu só fiz realmente Pra escurecer Então eu tô passando ele bem acima Daquela sombrinha preta Que a gente Esfumou Pode até fazer aquele vezinho Olha pra mim, Didi A gente não quer uma coisa muito Chamativa É uma coisa assim Bem suave Que quem olhar Vai ver que você tá Com uma maquiagem E é chique O principal é que é chique Olha, já cutucando as suas coisas Olha que se pode Olha lá pra cima Sem medo O marrom da Vult Nós vamos colocar abaixo Da linha d'água Pra esfumar esse lápis preto Então ele fica um rosado Fecha o olho Bem bonito Olha pra mim Isso Abre o olho O que você acha Macio Olha pra mim Fica assim Molinho Ele é molinho Gostei também Cheio em bote Fecha o olho Só um dedo Na pauta Pra dar uma luz Passar um pouquinho Da Mary Kay Só no cantinho Que é um marrom Mais quente Fecha o olho É bom porque ele já é Meio de lado Fica mais fácil De você fazer O cantinho com ele Olha como é que ele é Esse aqui é da Sigma É o É 70 O rima que eu vou passar nela hoje É o Hipnose Da Lancome Isso Pode piscar Não tem problema Você não vai me atrapalhar Se você piscar Pode piscar A vontade E não vou passar embaixo Só em cima Porque eu não quero chamar atenção Para a parte de baixo Ai, dá logo Tá dando O cheiro é muito bom Da Tracta Mara Blush Blush é sempre assim Que passa Nunca esfregando É assim Tá Onde faz essa coisinha aqui Aí trazendo pra cá Nada de me esfregar Vou dar só uma repassada No iluminador Como a gente passou a esponjinha Qual do suor Às vezes tira Ó, o batom já tá sequinho Um tiquito aqui, ó Isso aqui dá um tchan na maquiagem Não gosto na testa Porque parece que tá com a testa oleosa Do topo do nariz Só um pouquinho aqui Acho que tá Ok Foi isso, minha gente Olha como ela ficou gata Ela não se viu Ela vai ver no espelho agora, tá? Eu vou ter que botar o óculos É Super beijo Fique com Deus Não deixe de se inscrever aqui no canal dela De clicar no gostei Sempre dá certo no final, minha gente Brincadeira, gente Tudo de bom pra vocês Foi um prazer estar aqui com essa minha amiga do coração Essa é minha amiga de verdade Ah Um beijo gigante Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto